Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez o nosso Teózes aqui nesse dia 9 de abril de 2022, a nossa quinta semana aí nesse sábado, já é quinta semana da nossa quaresma. Amanhã é domingo de Ramos e nós vamos então aí prosseguir, nós vamos juntos aí caminhar com Jesus para nós chegarmos então aí na Páscoa. O evangelho de hoje é um evangelho super interessante, nós pulamos aqui para o evangelho, para o capítulo 11 de João, né? 45 a 56. E aqui então nós temos como figura principal o sacerdote Caifás. Estavam preocupados todos porque a fama de Jesus estava crescendo e o povo estava começando a crer em Jesus, né? No início do evangelho diz que muita gente foi à casa de Marta e Maria e viram o que Jesus tinha feito lá com Marta, com Lázaro, e eram nele. O povo estava crescendo, estava crescendo toda a confiança em Jesus e aí então eles começaram a perguntar, o que nós vamos fazer? Se nós deixarmos, vai ser a nossa ruína, o que nós vamos fazer? E aí então Caifás toma a palavra e diz, Vós não entendês nada? Vós não entendês nada? Nem considerais que vos convém que morra um homem pelo povo? E que não pereça toda a nação? É melhor do que morra um homem para que pereça a nação. Só que Caifás profetizou a morte do Senhor, só que ele não entendeu a parte divina da coisa, né? Porque ele estava muito no plano humano, estava muito no plano da terra. E aí então, esse plano humano, a gente descobre aqui na catena áudio, no Alcuíno, no Alcuíno diz o seguinte, Flávio José, grande historiador, né? Aí a gente sabe muita coisa por causa de Flávio José. Flávio José relata que Caifás havia comprado por dinheiro o sacerdócio daquele ano. Era um corrupto, né? Era um safado, era um corrupto. Quando a gente acha que a coisa, né? A corrupção é nova, desde a época de Jesus tinha gente corrupta. Por isso que não vale absolutamente nada esse pessoal que está no poder, principalmente no Brasil. Então, cada um procurando seus próprios interesses. Caifás também comprou aqui o sacerdócio do ano por dinheiro. Qual que é hoje a pessoa, qual que é hoje a alma honesta que nós temos hoje no nosso país, aqui na Alemanha, no mundo, e quer simplesmente ter poder e cargos? Até quando você vai aceitar isso, né? Até quando você vai entrar nesse círculo vicioso, nessa burrice descarada, achando político, achando que pessoas que querem subir em cargos, pessoas que querem estar no mais alto padrão, eles, então, ali, ah, eles são uma alma igual a alma de Jesus Cristo. Caifás comprou o sacerdócio daquela época e queria fazer de tudo para manter, até matar o próprio Jesus. O que hoje as pessoas fazem por poder, o que as pessoas fazem hoje por status, o que as pessoas fazem hoje para ser melhor do que as outras, são coisas desprezáveis, desprezíveis, né? O que hoje o povo faz para ter status, para aparecer, para estar com uma aparência, né? E são hoje cada vez mais pessoas no nível mais baixo hoje. Hoje você abre o YouTube, você abre o Instagram, você abre o Facebook, tem pessoas se vendendo, tem pessoas vendendo o seu corpo, vendendo a sua alma, vendendo tudo para ter likes, para ter um Instagram cheio, para ter reconhecimento, para massagear o seu ego, carência, desejo de ser conhecido, de ser adorado, desejo de ser Deus no mais vil dos conceitos, das concepções, tem gente se vendendo. Você acha que isso aqui, então, não é um escândalo, Caifás comprou o sacerdócio daquela época por dinheiro. Tem gente comprando o inferno com o teu corpo, com a tua vida, tem gente aí do mesmo jeito que Caifás, do jeito verde, Caifás, e não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de diferente debaixo do sol. Ou a gente escolhe o lado que a gente quer, ou a gente vai ser sugado por essa onda, por esse mundo desprezível no qual nós estamos vivendo aí. o mundo aonde que acha que só esse plano vale e que só existe essa vida. Não existe. Esse mundo passa. Esse mundo é podre. E passa também em procurar a glória desse mundo. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, Dominino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é sobre vós e convosco permanecemos para sempre. Amém. Amém.